Olá, Sport Valley. Estamos aqui com a Nilce Ariante de ontem e um dos destaques do jogo hoje entre São José e Ligas da Copacabana. Gostaríamos de ouvir dele o que ele está sentindo com essa mudança de técnico, visto que o Régio fez um excelente trabalho durante sete anos no São José e agora deixa a equipe e assume de vácuo com técnico de mais idade o que ele está usando realmente agora a garotada não só da Liga de Desenvolvimento mas também do histórico de competição do país, o NBB. O que você está achando, Nilce? Um pouco cedo para falar sobre o metrador, o treinador, ele chegou até a gente fez dois treinos aqui, mas se a gente ia ganhar uns pontos, ele já falou um pouco a gente, especialmente com nós novos, porque é o que tem mais hoje no time, de todas as condições, a gente tem confiança no que está fazendo. Então, tendo mais oportunidade, claro, em caso do plantel, mas também, vamos ter o segmento de jogador. Eu espero que vocês evoluam uma vez que eu conheça o trabalho do prato, e já tenha mais tempo, e eu tenho certeza. Opa, cheeeem! Eu quero que você tenha mais um pedaço! Eu sei que você veja! Eu sei que você veja! E eu acho que também, se Deus quiser, hoje nós precisamos do primeiro passo aí, de pouco em pouco nós vamos sair mesmo. Eu sei, eu espero! Opa! É mais boa mesmo! Que artigo! Então, reza! Deus dançou aquele Deus! Parabéns!